Olá pessoal, aqui é a Inara, começando mais um vlog pra vocês. Hoje é dia 17 de julho, agora são 8 horas da manhã, porque com a minha mãe e mãe, fala oi. Bom dia! E aí a gente tá indo fazer compras do mesmo supermercado hoje, como eu sei que vocês gostam bastante, vou gravar pra vocês. Pra economizar, ontem a gente já passou na banquinha lá perto de casa que vende fruta, legume, verdura, e a gente comprou, e a gente foi na loja de R$1 também, compramos vários alimentos lá também, sabe? Massa de tomate, bolachinhas, depois eu vou mostrar tudo pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem do vlog de hoje, então se você gosta de compras do mês no supermercado, lembra de deixar o joinha pra mim aqui embaixo, porque ele é muito importante. Se inscreve aqui no canal também se você estiver chegando por aqui agora, e bora lá então começar a fazer as compras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu vou levar também, ó, um polvilho doce pra fazer aqueles tensinhos de queijo que eu faço sempre, que é bem gostoso. Esse feijão eu vou levar desse Milena, ó, tá R$1.99. Se vocês já experimentarem, esse risoto de dois orcais tem esse de queijo também, ó, anti-bença, acho que é assim. Será que é bom? Ele é expresso, ó, dois minutos e tá pronto, tá R$8.99. Se vocês já experimentaram, comentem aí pra mim. Açúcar, eu sempre levo esse alto alegre, ó, ele tá R$4,12. Eu vou experimentar levar esse da Santa Isabela, ó, tá R$3,98. Vou levar dois pacotinhos, ó, desse de dois quilos. Olha só, outra coisa diferente que eu vi aqui, ó, essa farofa com batata palha da IOP, que vocês já experimentaram. Tem com soja também, ó. Achei bem legal. Achei bem legal, ó, esse pacotinho aqui de amênda panta, ó, com quatro sabores, tá R$4,78. Se eu levar quatro desse, ó, sozinho, já dá cinco e pouquinho, então, é, dá pra economizar, ó. Ó, gente, se eu levar uma massa de lasanha dessa pré-pedida, é só deixar minha promoção, ó, de R$2,65 por R$2,19. Pessoal, eu levei esse molho quatro queijos da última vez e eu amei. Aí eu tô vendo aqui, ó, que tem um molho branco também. Tá achando que eu vou levar um desse pra experimentar, ó, ele é leite, pimenta de rena e noz moscada. E tem esse de estrogonofe também, ó. Esse de quatro queijos é o mais caro. Esse de molho branco é R$3,69. Dessas pastas de clareamento, qual vocês mais gostam? Tô pensando em levar uma dessa da Colgate, ó, Luminous White. Tá prometendo aqui o sorriso mais branco em uma semana. Vou levar pra experimentar. Geralmente eu levo da Colgate simples ou sorriso também. Mas vou experimentar levar essa hoje. Ela tá R$5,99. Só acho que eu vou levar um desse shampoo aqui pra carros, ó. Daí a outra vez eu peguei emprestado do meu pai, mas tá R$7,98. Vou levar um desse igual o que ele tem. Hoje eu vou levar uma bala dessa chica aqui, gente. Só lembra quanto a minha criança. Eu comia tanto essa bala quando eu era criança. Pra passar a falha dessa vez eu vou levar essa da Pratik Leve, ó. Tá R$4,29, tá na promoção também. A caixa de bombom vocês sabem que não pode faltar, né? Eu tô pensando em levar uma dessa por hoje, ó, pra experimentar. Eu nunca levei. Ela tá R$7,69, mas acho que não compensa, ó. Porque é R$146,00 só. A dona é a Estrela dos R$1,50. Vou levar o café caboclo. Aqui ele tá na promoção também. De R$7,79 por R$6,79. Eu vou levar dois. Tô muito chique hoje. Eu resolvi levar um vinho, ó. Minha mãe sempre leva desse daqui, ó. Então eu vou pegar. É R$21,89, ó. E eu vou pegar desse suave. Olha, hoje tem essa massa de pizza bretinha. Vou levar uma também. Olha só, então eu coloquei toda a compra aqui em cima da mesa pra mostrar pra vocês. Já higienizei tudo também. Então eu vou começar mostrando pra vocês, ó. Comprei um pacote desse grandão de papel higiênico. Que não tinha mais nada aqui em casa. Acho que tem um rolo, assim, sobrando. Então comprei, ó, bastante. Comprei também, gente, olha. Esse shampoo aqui de carro, ó. Que eu peguei emprestado do meu pai da última vez. Mas aí comprei agora pra deixar aqui em casa, ó. Sempre que eu precisar, eu tenho. Comprei o mesmo dele, né. Porque eu já tinha usado ele. E aí vou deixar aqui em casa pra mim poder, né, lavar o carro quando precisar. Comprei também duas embalagens de esponja de lã de aço também, que a minha acabou. Aí também comprei desinfetante. Eu tenho ainda o lisoforme, que não acabou. Mas aí comprei esse daqui com esse cheirinho floral. Comprei também dois detergentes. Comprei da Minoano dessa vez. E comprei também sabão em pó. Que já acabou, inclusive, eu acho. A gente tem um restinho só. Comprei sabão em pedra também pra lavar roupa. Comprei esponjinha também. Que eu tô precisando trocar minha esponja de lava-louça. Então comprei essa daqui da Minoano, ó. Leve quatro, pague três. Aí comprei também dessa vez, diferente. Esse shampoo aqui, gente, ó. Da Treceme. Que ele é pra cabelos lisos, ó. Ele controla o frizz e intensifica o brilho. Já ouvi falar muito bem, né? Então comprei. Depois eu conto pra vocês se eu gostei. Decidi trocar também o meu desodorante. Dessa vez eu comprei esse da Davene aqui, suave, ó. Eu gostei do cheirinho dele. Ele é bem... Um cheirinho bem suave mesmo, sabe? Vocês sabem, eu não gosto muito de desodorante com cheiro forte. Então eu comprei esse daqui. Depois eu conto pra vocês. Decidi trazer também, ó. Dessa vez, uma Colgate dessa Luminous White. Pra ver se funciona. Tá aqui. Sorriso Mais Branco em uma Semana. Vamos ver. Comprei dessa daqui, dessa vez, pra experimentar. Inclusive até perguntei pra vocês, né? Lá no... Quando eu tava gravando lá no supermercado. Qual dessa, assim, que promete branquear os dentes que vocês usam? Comentem aqui embaixo pra mim. Aí comprei essa. Comprei... É... Sempre livre, né? Eu sempre falo sempre livre. Mas é absorvente. Aí comprei também pão de forma. Que algo aconteceu com ele dentro do carro. Acho que colocaram alguma coisa mais pesada em cima dele. Ele deu uma leve amassada, mas tudo bem. Comprei só um, porque a data de vencimento dele tá muito perto, ó. Dia 23 do 7. Então comprei só um dessa vez. Aí comprei também aquela bolachinha que eu amo, ó. Essa daqui da Marilã, de chocolate. Comprei uma de maisena também, que eu tô com vontade de comer com leite. Bolachinha de maisena. Aí comprei... Ah, aqui era pra estar nos frios, mas, ó. Comprei uma bargarina também. Aí comprei três caixinhas de leite condensado. Três caixinhas de creme de leite, né? Vocês sabem que eu sempre compro. Comprei um Nescau também. Comprei ketchup. Comprei coco ralado, que eu quero fazer... Se Deus quiser, se eu tomar vergonha na cara... Fazer duas caixinhas de maria mole, que eu tenho dentro do armário. E eu comprei faz muito tempo e não fiz ainda. Então eu comprei coco ralado pra fazer. Comprei duas caixinhas de bombom, gente. Eu sou viciada. Sério, eu acho que eu já comentei com vocês que um dos meus momentos favoritos do dia, assim, é sentar depois do almoço com uma xícara de café e um bombomzinho desse. Sério, eu amo. E aí, dessa vez, eu comprei essa da garota aqui pra experimentar, ó. Tá, parece que vem o talento. Eu gosto bastante do talento, batom, ó. E aí, eu vou ver se eu gostar. Ela é mais barata. Então, trouxe uma da Nestlé e uma dessa da garota. Aí, comprei também, ó, essas balas sortidas aqui, chita, que eu gosto bastante também. Sério, toda vez que eu compro essas balas, eu lembro muito da minha infância, que eu comia bastante balinhas dessas, assim, sabe? Comprei. Aí, comprei também essa balinha aqui, que eu gosto bastante também, que eu sempre compro, né? Vocês sempre vêm nas compras. Comprei também o whisky dos gatinhos, né? Que são essas bolachinhas que eu sempre compro, ó. Essa daqui de bola de pelo e essa daqui de salmão. Comprei também a areia deles, que inclusive eu vou precisar guardar em algum lugar fechado. Porque a dona pipoca resolveu que agora, toda vez que ela vê um saco desse, ela enfia as unhas pra derrubar toda a areia no chão, sabe? A nova brincadeira favorita dela é essa, então tem que esconder esses sacos daqui a pouquinho já. Trouxe também, então, ó, duas embalagens de café. Eu comprei desse caboclo dessa vez, porque ele tava na promoção no supermercado. E aí, eu já trouxe dois, ó. Comprei também esse molho branco da Fugini, que eu comprei aquele de queijo. E eu gostei bastante, então trouxe esse de molho branco agora pra experimentar. Trouxe também dois saquinhos desse de polvilho doce, ó, que eu gosto de fazer pãozinho de queijo. Então, trouxe dois também, que o meu tinha acabado. Comprei também granola, ó. Sempre eu trago essa daqui de banana em canela. Na última compra eu comprei uma diferente, eu não gostei. Essa daqui é a minha favorita, então eu trouxe, ó, essa daqui. Aí, comprei também, ó, essa daqui que eu achei bem legal lá, da Yoke, ó. Farofa com batata palha. Eu nunca experimentei, eu não sei se é novidade. Mas, ó, é uma farinha de mandioca temperada. E com batata palha. Vou experimentar, depois eu conto pra vocês, mas eu achei bem legal. Comprei também essa batata palha aqui, ó, que ela é da marca Pratic Lep. Ela tava em promoção, então eu decidi trazer ela também. Aí trouxe também dois daquele leite de banana, que vocês sabem que eu sempre trago, que eu gosto bastante, da Ades. Trouxe esse lamen dessa vez, eu decidi trazer da Panko, porque eu achei que compensava trazer, ó, esse saquinho assim, tá vendo? Com quatro. Então trouxe, aí trouxe também três leites da Chefa Zero Lactose. Não tinha da Piranha Canjuba dessa vez lá. Então trouxe esse da Chefa. Trouxe também dois açúcares, de dois quilos. Aí comprei aquele caputino, que eu sempre trago também, aqueles tachezinhos, ó. De chocolate de baunilha. Aqui tem suco de saquinho. Feijão, pipoca. Comprei também essa lasanha pré-cozida aqui também, que o preço tava bom. Então trouxe uma. Aí de diferente dessa vez, que vocês nunca me veem comprando, mas, ó, comprei um vinho dessa vez. E desde que eu vim morar sozinha, eu nunca comprei vinho na minha compra. E às vezes vocês perguntam também se eu bebo, né? E assim, a única coisa que eu gosto é de vinho. Tomar uma tata de vinho de vez em quando. E aí dessa vez eu trouxe, comprei esse daqui, ó. Acho que tava vinte reais, vinte e pouquinho. Comprei também um guaraná e duas embalagens de óleo também, que o meu tava acabando. E aí essas foram as compras. Não, agora eu vou mostrar pra vocês também os frios, né? Que eu comprei no supermercado também. E também o que eu comprei na loja de um real, naquela banquinha de verduras, legumes e frutas que eu falei pra vocês. Que a gente comprou ontem, né? E aí eu vou mostrar pra vocês. De carnes e de frios, eu comprei esses filézinhos aqui de peito de frango. Comprei também mandioca, né? Bem aqui, mas ontem na barraquinha eu não tinha mandioca, né? Então eu comprei hoje no mercado essa daqui, ó. Embalada a vácuo já descascada. Aí comprei também salsicha, bacon, comprei mortadela, presunto e mussarela. Presunto e mussarela eu vou tirar daqui agora e colocar nas vasilhinhas. O restante eu já higienizei e vou guardar então. Vou mostrar pra vocês então o que eu comprei na loja de um real, tá? Comprei, ó, esse macarrão aqui, espaguete, ó. Foi um e 99. Comprei alumínio também, foi um real. Aí comprei saco plástico de lixo, ó. Comprei duas unidades. Cada um vem com quatro, ó. E foi um real cada um. Comprei maionese também, também foi um real. Aí eu encontrei dessa vez também esses sabonetes aqui da Dove, ó. Tava dois reais cada um, eu trouxe também. Esse daqui é sabonete de beleza. E esse daqui é revigorante. Aí trouxe também essas batatas que a minha mãe comprou a última vez que ela foi na loja de um real. E eu experimentei, gostei bastante. Aí trouxe duas pra mim. Trouxe algodão também. Aqui tem um vinagre. Aí comprei esses salgadinhos aqui também, ó. Que eu gosto bastante. Comprei de bacon e de churrasco. Essas goleabinhas também são uma delícia. A gente comprava no mercado, ó. Ela é da Paraty. E é bem gostosinha. Então trouxe três. Cada um foi um real também. Aí comprei amendoim japonês. Um real cada um. Comprei essa gominha aqui, ó. De coração que é uma delícia também. Foi um real. Comprei canela em pau. Que eu quero fazer uma receitinha pra vocês. E aí eu comprei. Foi dois reais. Comprei queijo de parmesão também. Foi dois e noventa e nove. Dois pão de mel. Que eu gosto bastante também de comer com café. Fica bem gostoso. Trouxe dois. E trouxe também duas caixinhas de filtro de papel. Que agora eu tenho comprado lá na loja de um real. Esse daqui mesmo, ó. E é bem mais barato. No supermercado é bem mais caro. E lá eu pago um real cada um, ó. E vem duas unidades cada um. Então comprei dois. E essas foram as comprinhas, então, na loja de um real. Na banca eu comprei, então, ó. Três bananas, comprei limão. Aqui tem batata. Tomatinho cereja, ó. Comprei também esse pacotinho. Fava dois reais. Comprei laranja. Comprei maracujá também. Aí aqui tem pepino. Aqui tem cebolinha. Alface. Milho. Aqui tem pimentão verde que eu comprei. Tomate. E, por fim, poncã também. Mas, então, essas foram as compras do mês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. No total, então, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Eu gastei 476 reais, incluindo o supermercado, a banquinha de frutas, legumes e verduras. E a loja de um real também. E aí foi isso que eu gastei esse mês. Gastei um pouco mais do que o mês passado. Mas eu também comprei mais coisas do que o mês passado. Porque tava acabando produto de higiene e produto de limpeza também. Então, eu tive que repor. Mas, então, é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, lembra de deixar o seu joinha pra mim. De se inscrever aqui embaixo também. Se você gostou desse vídeo. Pra você acompanhar os próximos vídeos. E agora eu vou, então, tomar um banho. Pra poder almoçar. Que agora já são meio dia. Então, eu vou fazer alguma coisinha bem rápida pra mim almoçar. E aí depois eu vou dar essas compras. Então, é isso. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.